Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro, sábado 13 de abril. Nesse fim de semana, mais especificamente amanhã, o Glorioso vai a campo pela partida de estreia do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, diante do Cruzeiro, teremos um confronto entre dois times que estão recomeçando o ciclo de trabalho. Pois é, tivemos demissão de treinador por aqui e também por lá. O Botafogo, inclusive, passou mais de um mês com seu interino à frente do time. Já o Cruzeiro decidiu recontratar quem já foi interino. Fernando Seabra, hoje técnico principal, era interino na reta final do Brasileiro do ano passado, com a missão de livrar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. E assim conseguiu. Mas aí no fim do ano, a diretoria da equipe Celeste, comandada pelo Ronaldo, decidiu que ele não era o nome certo para tocar o projeto em 2024. E foram atrás do Larcamão, que acabou sendo demitido após o vice-campeonato estadual para o arquirrival Atlético Mineiro. E também, pesando nessa história, a própria eliminação na Copa do Brasil para a equipe do Souza. O Cruzeiro não começou bem esse 2024. E o Botafogo também não. São duas equipes que vivem momentos de instabilidade. Mas do lado de lá, tem uma irritação que vem da arquibancada, que dentro do Mineirão pode ser favorável ao Botafogo. Por que isso? São várias as críticas que a torcida vem fazendo. A contratação do Fernando Seabra teve apoio de parte da torcida. Mas, ao mesmo tempo, críticas em relação a essa decisão. Como é que pode o interino não servir três, quatro meses atrás e agora ser a solução? Isso foi questionado. E é um questionamento justo, vamos combinar. Vale destacar ainda que a equipe do Cruzeiro apresenta as falhas táticas muito gritantes, que eu vou apresentar aqui, num novo quadro, inclusive, o painel tático, para mostrar algumas imagens, ilustrações que eu criei, para você poder entender como o Botafogo pode explorar certas fragilidades da equipe adversária. Vale destacar ainda que, por parte da torcida, há muita crítica para cima do Ronaldo, para cima do Pedro Martins, do Paulo André, para cima dos jogadores, mais especificamente o Rafael, que falhou na decisão do Campeonato Estadual e voltou a falhar agora, tomando um frangaço para o Aliança Petroleira. Vale destacar ainda o Neres, o Lucas Silva, o Arthur Gomes, entre outros. A torcida do Cruzeiro está bastante irritada por conta da falta de reforços de peso. O Ronaldo realmente não abriu a carteira, pelo contrário, e o time do Cruzeiro chega para esse Campeonato Brasileiro, em termos de elenco, fragilizado. Agora, futebol se resolve dentro das quatro linhas, e o Botafogo, portanto, que também tem suas questões a resolver, precisa fazer um jogo seguro, sabendo explorar as fragilidades do lado de cá, e neutralizando as suas principais armas. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Nesse, vou destacar pontos fracos do adversário. No próximo, vou trazer aqui jogadas que eles costumam fazer, e que o Botafogo tem que ter bastante atenção. Mas já destaco uma coisa. Matheus Pereira, lembra dele? Pois é, Matheus Pereira é o grande destaque da equipe, está realmente jogando muito bem, e é o cérebro do time. Se você conseguir neutralizar o Matheus Pereira, boa parte dos seus problemas podem ser superados. Vou mostrar para vocês agora uma série de imagens, comentando aqui cada uma das situações, criei essa ilustração, espero que você goste, e mais no fim, volto para fazer outros comentários. Beleza? Simbora! Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, deixa eu explicar para você a legenda dessa ilustração, que isso vai facilitar o seu entendimento, tanto nessa arte como nas próximas. Você sempre vai ter a posição 1, indicando a origem do lance, onde a bola se encontrava dentro de campo naquele momento. E você vai ter também a posição 2, pelo menos, mostrando o destino daquele lançamento ou passe. Quando você tiver uma seta curva e tracejada, isso indica que a gente teve um lançamento ou passe por elevação. Já se for uma seta reta e lisa, é um passe rasteiro. Quando você tiver esse botão mais opaco, com três setas à frente dele, isso indica uma movimentação, o ponto inicial e para onde ele vai. Beleza? Isso explicado, vamos analisar esse e outros lances. Começando, claro, por esse aqui que você já está vendo. O portador da bola na posição 1, teve todo o tempo e espaço do mundo para ver o que ele ia fazer. O jogador do Cruzeiro até encurtou a distância na hora do jogo, mas não chegou pressionando. Dessa maneira, o atleta do Atlético Mineiro conseguiu ver a movimentação do Paulinho e fez o lançamento. Explorando um espaço nas costas da defesa, que vira e mexe acontece. Isso porque a defesa do Cruzeiro faz um bloco médio e por diversas vezes alto. E aí as costas da zaga acabam ficando expostas e eles têm dificuldade de marcar correndo em direção à própria grande área. Nesse lance daqui, não saiu o gol. O lançamento chegou mais curto do que o esperado, o Paulinho não saiu na cara do goleiro, conseguiu até dominar girando bonito, matando no peito, finalizou, mas jogou para fora. Só que o mesmo não pode ser dito desse outro lance aqui. O Cruzeiro está tentando fazer a pressão no campo de defesa do Galo, tem 3 contra 3, em tese a marcação está encaixada, mas no talento dos jogadores do Atlético Mineiro sai o gol. O Arana passa para o volante, que está pressionado, devolve de primeira para o Arana, que se desmarcou. E ele de primeira consegue fazer enfiada de bola para o Hulk. Repara onde estava a linha de zaga do Cruzeiro nesse lance. Próximo à linha que divide o campo. E aí o atacante do Atlético Mineiro teve todo o espaço do mundo para poder correr, driblar o goleiro e fazer o gol. Já na partida do Mineirão, tem 3 lances que eu quero destacar. Tem esse daqui, na saída da bola, na zaga. Você vê que está todo mundo ali marcado e tudo mais, mas aí o zagueiro, que não foi incomodado pelos atacantes, ele faz o lançamento lá do seu campo de defesa e o Paulinho explora mais uma vez o espaço deixado nas costas da defesa do Cruzeiro. Mais uma vez com a linha de zaga na intermediária. Estou mostrando isso aqui porque a gente deve ver isso acontecer no domingo. Então o Botafogo tem que saber explorar a velocidade dos seus atacantes. Nesse lance aqui, o Paulinho quase fez o gol. Finalizou, não conseguiu colocar dentro da casinha, mas chegou com muito perigo. E a mesma coisa aconteceu também nesse outro lance aqui. Teve uma disputa de bola pelo alto. Essa bola acaba ficando com o Atlético Mineiro. E repara no que vai acontecer. O cara passa para o jogador na posição 2 e o Paulinho se movimenta explorando as costas da linha de zaga mais uma vez. Ele chega finalizando de primeira. O zagueiro tenta fazer uma pressão, mas a bola vai para fora, não sai o gol do galo nesse momento. Já nesse outro lance aqui, aí sim o gol acontece. O Cruzeiro até está marcando ali perto da sua grande área, porque assim foi exigido, né? Só que parece que está encaixado, né? Parece que não tem como acontecer nada aqui. Só que olha a desatenção que tem do lateral do Cruzeiro. A bola está com o jogador na posição 1. Ele vai encontrar o atleta dentro da grande área com a movimentação e a infiltração que ele vai fazer. O lançamento é realizado e o cara fica totalmente livre nas costas da zaga. Ele cabeceia e encobre o Rafael. Então você vê que o Cruzeiro, diante do Atlético Mineiro, teve muita dificuldade para neutralizar esse tipo de jogada. Saíram dois gols, poderia ter saído mais, mas o Atlético Mineiro acabou desperdiçando. E tem outros lances, tá? Eu só separei alguns aqui para ilustrar. Diante da equipe do Alianza Petroleira, a gente teve algumas situações também. E eu quero destacar aqui, em relação às costas da zaga, para começo de conversa, essa daqui. O time do Cruzeiro não pressiona novamente o portador da bola e ele consegue fazer um passe rasteiro, aproveitando a movimentação do ponta. Esse ponta avança, a defesa do Cruzeiro até volta, a finalização acontece, bate na trave e o cara acaba perdendo o gol na sequência, bizonho. Mas repara que na movimentação que aconteceu, nesse retorno defensivo, olha quantos jogadores do Cruzeiro estavam na área e quantos do Alianza Petroleira. Quatro contra três. Cadê os outros atletas do Cruzeiro? A torcida deve ter ficado se perguntando isso, por que a galera não voltou. Um outro lance que vale destacar, de costas, de zaga, é esse daqui, ó. Diante do Alianza Petroleira, o atacante vai explorar o espaço que foi deixado. Teve até impedimento nesse lance, o gol não saiu, mas foi por pouco, tá? Mas se liga só no posicionamento dos atletas. Olha o atacante do Alianza Petroleira, completamente sozinho, em frente à grande área. Ele vai fazer o movimento, esse cruzamento chega, mas conforme eu disse, ele estava impedido. Ele faz o gol, mas ele estava impedido. Isso foi no primeiro tempo, quando o Cruzeiro estava vencendo por 3x0. Então você tem aqui várias situações de bola explorando costas da zaga do Cruzeiro, que chama muito a atenção, cara. Chama muito a atenção mesmo. Enfim, Fogão, era isso que eu queria mostrar para você nesse painel tático. Eu espero que você tenha gostado. Eu realmente acredito que o Botafogo pode se dar bem lá no Mineirão, desde que consiga explorar essas fragilidades do adversário. Se a gente colocar o Cruzeiro em dificuldade, aquele apoio que vem da arquibancada no primeiro momento, assim que começa o confronto, vai acabar virando irritação e ansiedade. Porque o momento do Cruzeiro aponta nessa direção. Existe uma situação mal resolvida entre a torcida e a equipe, e também com a diretoria. Então, logicamente, se o Botafogo entrar concentrado, gerar perigo para a equipe adversária, e mostrar que o Cruzeiro não está dominando o confronto, na arquibancada, essa ansiedade vai começar a tomar conta. E passando para dentro de campo, aquele passe de 2 metros, que é simples, fica complicado, a bola fica pesada, os lançamentos começam a ser feitos de maneira equivocada, as escolhas são feitas de forma errada. E isso vai ser favorável ao Botafogo, claro. Então, a gente precisa estar concentrado, ter um bom plano de jogo, e o Arthur Jorge, claro, tem que conseguir passar esses comportamentos e conceitos para a equipe do Botafogo. Eu espero que ele consiga, porque dessa maneira a gente vai se aproximar de um resultado positivo. Sempre lembrando, amanhã vou trazer aqui a parte 2, logo no primeiro conteúdo do dia. Você é meu convidado para mais uma vez retornar aqui ao Fala Fogão para poder conferir, porque afinal de contas, nem só de ponto fraco vive a equipe do Cruzeiro. Eles também têm as suas armas. Ainda teremos conteúdo nesse sábado, então inscreva-se, deixe o seu like, isso fortalece demais o nosso trabalho. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí Obrigado.